Música Então, Jayme, como estão as coisas agora? Melhoraram? Na verdade não, doutor. Ah, o que aconteceu? Vai me dizer que você não consegue se livrar do vício desse jogo novo. Ah, eu tento, né? Só que depois da última sessão eu consegui ficar 32 horas sem entrar nesse maldito jogo. Mas aí aconteceu uma coisa muito fofa. Ah, como assim? Fofa? Foi, pô. Muito. Nunca ninguém tinha tocado a campainha lá em casa, né? Aí de repente dois meninos apareceram jogando Pokémon Go na minha porta, você acredita? Tá, então me conta mais detalhes do que aconteceu. Foi assim, doutor. Eu tava na minha sala assistindo uma série, né? Aquela que eu te contei semana passada. Então toca a campainha. Aí eu fui atender e eram esses dois garotos fofos lá do lado de fora. Boa tarde, senhor. Com a licença. Opa, boa tarde. Ô moço, nós precisamos da sua ajuda. A gente tá jogando Pokémon Go aqui. Sério? O que vocês precisam? Então, senhor, tem um Pikachu lá no teu quintal e eu quero saber se a gente pode entrar lá pra capturar ele. Sabe, doutor, aquilo partiu meu coração. Eu fiquei olhando, aquelas crianças apaixonadas por aquele game. Eu me lembrei de como que eu era. Inocente, feliz. Desejando que existisse Pokémons no mundo pra eu poder capturar, sabe? E aí, eu bati a porta na cara dele e escorri pro quintal e adivinha só quem tem o Pikachu level 20, meu irmão. Vamos sair invadindo. Isso aí não, Marquinhos. Vambora, Nando. Deixa de ser peidão. Vamos logo pegar esse Pikachu, cara. Pô, cara. Você acha certo pular o mundo? É claro, pô. Agora a encreca é em dobro. Nós é da Equipe Rocket, meu irmão. E aí, eu bati a porta na cara dele.